Olá, pessoal! Olá, 1st grade! Como você está hoje? Você está bem? Sim, espero que você está bem. Estou bem, também. Estou muito bem também. Então, vamos estudar. Hoje, nós vamos começar uma nova unidade. Um livro de anglo. É a unidade número 3. Lesson 1. Shapes. Open your book on page number 41. Lá no livro ângulo, tá? Página 41. So, in this page, we have a song to sing together. It's about shapes. Formas geométricas. Shapes. What can you see here? Yes, do you remember? Square, triangle, rectangle, circle. Ok? So, let's sing this song together. Listen and sing. Squares and circles We can see, we can see Squares and circles Triangles and rectangles We can see, we can see In the cars, trains, buses and lanes Yeah, we can see In the cars, trains, buses and lanes Yes, so that is it. Você percebeu que com as formas geométricas, com as shapes, Vocês podem criar muitas coisas que a sua imaginação quiser Igual disse na música Cars, trains, buses and planes Yes, ônibus, trens, carros e avião Certo? For example, with a rectangle Com um retângulo And two circles E dois círculos O que que você consegue criar? Yes, a bus Very good So, in the same page We have your homework exercise Trace and color Look You need to trace Você precisa tracejar com o lápis de escrever And you need to color E você precisa colorir Mas com as cores que estão aqui Escutem bem Vocês conseguem achar os triangles? Yes So, all the triangles You need to paint blue Então, todos os triângulos Vocês precisam pintar de azul Triangles are blue And can you see the square? Yes Então, o quadrado You can color it on green Square is green O quadrado, ele é verde And the rectangle Can you see the rectangle? Yes So, the rectangle is yellow O retângulo, ele é yellow Ok? Ali, no final Tem uma pergunta What can you see? O que que você consegue ver? Então, você vai responder pra mim Ok? In English Ok? You can write Boat Você pode escrever Boat Farco Ok? In the same page No mesmo atividade Eu tenho o Number two Follow your teacher's instruction Use the touch Number three Então, você precisa seguir as minhas instruções Que são as seguintes Catch a piece of paper Alcance aí contigo um pedaço de papel Pode ser um rascunho Uma folha sulfite Branca Ou aquela folha de caderno Que você usa pra fazer as suas atividades Mas tem que ser grande Ok? You need a big piece of paper Então, você precisa de um papel Um pedaço de papel grande Ok? This page you find In the end of the book Essa página Desse anexo Número três Você encontra lá No final do livro Se eu não me engano Pais É lá Pela página 141 Se eu não me engano Se eu estiver errada Eu confirmo No grupo do WhatsApp Depois Ok? But Kids Pay attention You need this Detached To do your homework It is an airplane É um avião So, carefully You need to cut With a scissors All these shapes Cuidadosamente Com uma tesoura Você pode recortar Essas formas geométricas It looks like a puzzle Isso parece um quebra-cabeça And you need To form An airplane E você precisa montar Você precisa formar Um avião Ok? So At the end of your homework I wanna see it No final das suas atividades Eu quero ver como ficou Ok? So this is your homework For today Ok? Have a nice day Bye bye Kisses